Música Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida É assim por onde ela passa. A imagem de Nossa Senhora Aparecida envolve e emociona a todos, independente da religião. A simbologia por trás da santa é de uma mãe amorosa, bondosa e generosa que ama os filhos incondicionalmente e está sempre disposta a ouvi-los e protegê-los. Por isso, nada mais justo do que receber a santa com tanto aconchego. Todos querem tocar nela, um gesto simbólico que representa a benção da santa que veio das águas, símbolo da vida e da pureza da Mãe de Jesus. Em 1717, os pescadores encontraram esta pequenina imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul. No dia de ontem, domingo, dia 9 de outubro de 2016, 299 anos depois, nós também tivemos a oportunidade de rememorar esse acontecimento de uma maneira muito bonita, muito singela, descendo um trecho do nosso querido Rio Piranga. E foi realmente esse momento muito comovente, porque estar com a imagem, com algumas outras pessoas, nas águas do Rio Piranga, podendo inclusive tocar essas mesmas águas, e pensar em toda essa história bonita de quase 300 anos, em que Maria se apresenta ao povo brasileiro de uma maneira tão simples, tão próxima e tão forte, realmente é de fazer cair as águas, não do Rio Piranga, mas dos olhos. Foi realmente um momento muito bonito, muito edificante, para mim pessoalmente, mas acredito que para tantas outras pessoas que acompanharam esse momento ocorrido no dia de ontem. A Romaria das Águas foi no domingo, 9 de outubro. Os botes percorreram cerca de 3 quilômetros, sendo acompanhados de perto por milhares de fiéis. Com salvas de palmas, cantos e palavras do Padre Vander, a peregrinação marcou a história de uma cidade que no final deste mês completará 150 anos. Metade do jubileu, que no ano que vem, celebrará 300 anos da aparição de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba do Sul, desde que chegou à Ponte Nova, a réplica já percorreu dezenas de lugares e comunidades. Hoje, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, Nossa Senhora Aparecida foi levada ao Centro de Assistência Psicossocial CAPS. Um momento de grande emoção, com depoimentos de superação e um pedido de perdão feito pelo Padre Vander. E ela quis visitar este Centro de Assistência Psicossocial no dia de vocês, no dia que é dedicado a vocês. E nós temos que pedir neste dia perdão pelo nosso preconceito, pela nossa discriminação, pela nossa falta de humanidade. Somos todos vivos, somos todos seres humanos. Eu vou usar aqui uma palavra que você mesmo usou na sua rede social do Facebook. Maria, ela acalenta, ela acalenta os corações. Trazer a imagem de Aparecida ao CAPS, ao Centro de Assistência Psicossocial, nesse dia do doente mental, é realmente também muito simbólico. Porque na nossa história, na história do nosso país, a sociedade já fez muito mal a essas pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos entendê-los e ainda não conseguimos entender. Há quem diga que o mundo vai ser melhor sem eles. Nós acreditamos que o mundo seria pior sem eles e com eles o mundo é bem melhor. Então, foi uma alegria também, você pôde acompanhar, né? Como que eles, na simplicidade, eles se expressam profundamente. Eles se entendem bem. Maria e esses nossos irmãos e irmãs assistidos aqui pelo CAPS, acompanhados pelo CAPS, se entendem bem. É uma questão de olhar. E por isso mesmo que a gente tem que ficar até com muita tensão para não atrapalhar essa relação tão bonita de mãe e filho, de mãe e filha, a mãe acalentando o coração dessas pessoas tão sofridas, tão machucadas, tão feridas pela sociedade. Eu espero que Maria, como mãe de todo mundo, nessa fraternidade universal que nós temos, possa continuar acalentando os corações de todo mundo. A imagem ficará na matriz de São Sebastião até amanhã, 11 de outubro, quando será levada à matriz da Santíssima Trindade, no bairro Triângulo. Quando, então, chegará à matriz de São Pedro, fechando as comemorações de aniversário da paróquia, que completa 90 anos. Amanhã nós vamos ter alegria, então, no dia 11, de entregar esta imagem para os nossos irmãos e irmãs da paróquia da Santíssima Trindade. Sairemos daqui por volta das 18h30, com a carreata, até a igreja matriz da Santíssima Trindade, onde haverá, então, a celebração de acolhida. E nós continuamos unidos ainda nesse grande momento bonito que Ponte Nova está vivendo. Música 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 Música